Mais que um escritório de contabilidade, a evolução gestão empresarial traz em seu DNA muitos diferenciais. E eu mesma trago os detalhes na reportagem. Mais do que contabilidade, uma parceria de sucesso. Foi isso que motivou os três sócios, Marcos, Jaqueline e Joelma, a fundarem a evolução gestão empresarial, acreditando no propósito e no alcance de que o escritório de contabilidade consultiva pode fornecer as melhores soluções a seus clientes. A evolução gestão empresarial é uma empresa que atua no ramo de serviços contábeis, fiscal, trabalhista. E a gente não faz somente o serviço de contabilidade, não é esse serviço tradicional de contabilidade. A gente tem apoio administrativo também e serviços voltados para BPO financeiro e controladoria. Oferecendo agilidade, atendimento personalizado e profissionalismo, a evolução gestão empresarial destaca, no próprio nome, a preocupação em maximizar os resultados financeiros de cada cliente, atrelada a toda a experiência e conhecimento de mercado adquiridos ao longo dos anos pelo time da empresa. A gente atende pessoa jurídica e pessoa física também. A gente cuida também da pessoa física vinculada a uma pessoa jurídica. E aí a gente presta serviço de contabilidade financeiro, BPO financeiro, presta serviço de folha de pagamento, societário. Sair do tradicional, a evolução gestão empresarial se destaca por buscar inovação em todos os serviços oferecidos. E isso reflete até na identidade visual da empresa, com cores que chamam a atenção e fogem do padrão do segmento em que atuam. Estamos muito associados à inovação, à criatividade, à tecnologia e esse atendimento humanizado. Então, pensando nisso juntamente com a nossa responsável pelo marketing, a gente conseguiu o útil ao agradável, mostrar que somos tecnológicos, temos a inovação, mas também nos importamos com a parte humana, que hoje, apesar de todas as nossas desafias, a gente sabe o quanto ela é importante. E unindo a expertise da empresa, junto à ousadia de crescimento, a evolução gestão empresarial visa garantir um futuro promissor para os seus clientes e colaboradores, pois planejam novos passos assertivos, possibilitando a conquista do sucesso de forma conjunta. A nossa missão está bem focada justamente em entregar soluções nas áreas de contábil, administrativo e gestão da controladoria, para que os nossos clientes possam se focar efetivamente nos seus negócios. A gente quer ser referência no mercado de serviços contábeis, entregando um atendimento e serviços humanizados para os nossos clientes.